Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve, tá no ar o Brasil, gente, Minas, na tela da Band, a partir de agora, não perca a hora, 4 em ponto, 4 em ponto, com as principais notícias, a partir de agora, de todo o estado de Minas Gerais, é o estado em destaque na tela da Band, e nesta quarta-feira, nós vamos mostrar a prisão de um homem que assassinou um policial militar, no estado do Rio de Janeiro, só que ele foi preso em Neves, quando assistia ao jogo do Brasil, tava lá, tranquilo, vai, Neymar, fura o meu, de repente foram lá e, creio, ganharam ele, e tem ainda a adaptação dos motoristas ao estacionamento rotativo digital, é implantado agora, eu ainda não usei, eu ainda não usei, mas aprovo, acho que foi um baita de um negócio, e se você tem uma denúncia, envia pra gente no nosso WhatsApp, eu vou explicar sobre o WhatsApp, tá aqui no canto alto da tela, 997727663, então manda pra cá, se tem alguma bronca, manda pra cá, a gente te ajuda a apurar, e resolver o problema, afinal de contas, problema seu, é problema nosso também, E eu já começo falando que a polícia militar de Minas Gerais prendeu um jovem, aliás, desculpa, só eu que vi militar, tá escrito ali, civil, mas eu vi militar Errou, mas é a polícia civil, que aliás, faz um trabalho impecável, prendeu um jovem acusado da morte de um policial militar carioca, assassinado em janeiro, durante uma briga de trânsito, na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense O suspeito teria tomado a arma do policial e atirado três vezes na cabeça dele Bom, se ele tomou a arma do policial, algum problema, eles, de repente, se engalfinharam ali, né O investigado foi encontrado aqui, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enquanto assistia ao jogo entre Brasil e México Caliente a notícia, Igor Calian Rafael Teixeira Lencar, de 22 anos, segundo as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, executou um PM na cidade de Queimados, Baixada Fluminense Uma briga de trânsito teria sido suficiente para o rapaz executar o policial com três tiros na cabeça O Rafael teria se envolvido em um acidente de trânsito com o policial militar Sargento Anderson, do estado do Rio de Janeiro E logo após o acidente eles teriam se envolvido em um conflito verbal e teria progredido por um conflito físico E o Rafael, por ser lutador de MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, né Essas lutas, essas artes marciais, ele conseguiu tomar a arma do policial, sua própria arma funcional E com essa arma ele disparou contra a sua cabeça Segundo as investigações do Rio de Janeiro, foram três disparos que acabaram com a sua vida lá no local O policial militar Anderson da Silva Santos tinha 41 anos, 18 de corporação O autor dos disparos afirmou que ele estava embriagado na hora do acidente e que o crime foi cometido em legítima defesa Eu estava no puxa e repuxa, a arma estava na minha mão e na mão dele Ele estava tirando a arma já da minha mão, aí foi onde aconteceu o disparo Depois de ter matado o policial militar, Rafael decidiu sair do Rio de Janeiro por medo Veio para Belo Horizonte, onde segundo ele é uma cidade mais tranquila e que fica perto do estado carioca Inicialmente morou no bairro São Geraldo, mas por causa de problemas com depósitos de dinheiro Foi parar em Ribeirão das Neves, onde foi encontrado pela polícia civil Após nosso monitoramento de mais ou menos 45 dias, descobrimos que ele tinha se mudado para Neves Tivemos as informações que ele estaria assistindo o jogo do Brasil e México em um dos bares da localidade Daí a equipe deslocou lá de forma velada, no momento que ele foi abordado ele se apresentou como Leandro, uma outra pessoa Após ser questionado, interpelado, ele assumiu ser Rafael e ser a pessoa procurada do estado do Rio de Janeiro Essas imagens mostram o momento que o rapaz chegou à delegacia Ele vestiu uma camisa da seleção brasileira, já que no momento da prisão assistia ao jogo entre Brasil e México Uma perícia ainda pode ajudar a esclarecer os fatos O rapaz deve ser encaminhado ao Rio de Janeiro Bom, o nosso repórter Igor Calian nos relatou aqui na redação há pouco Perdão, antes do programa Que esse rapaz que foi preso estava muito tranquilo Não demonstrou qualquer tipo de resistência Quando a polícia chegou para levá-lo para a delegacia Esclareceu detalhes, sem o menor problema, esclareceu detalhes do crime Inclusive informou alguns detalhes que até então ninguém sabia Foi até ansioso e deu todas as informações à imprensa E disse que foi legítima defesa Parece que... Bom, parece não De fato houve um problema no trânsito, aí é um bate-boca e tal Ele e o policial se engalfinharam e ele tomou a arma do policial Segundo ele, o policial estava prestes a atirar contra ele Ele tirou a arma do policial e matou o policial Naturalmente que a polícia trabalha nesse caso, já está aqui há algum tempo Eu precisava saber se tem passagem pela polícia É sempre muito importante que quando a gente trouxer aqui esse tipo de informação A gente informe, né? Porque normalmente os crimes que a gente traz aqui no Brasil Urgente São cometidos normalmente Eu não estou dizendo que é o caso desse rapaz que está aqui ao meu lado Normalmente sempre tem passagem pela polícia e sempre mais de uma Mas esse rapaz eu não sei se tem Estou até tentando levantar isso aqui, vamos saber, junto ao Igor Calian Mas ele cooperou com a polícia em todos os sentidos Então vamos esperar mais informações sobre esse caso E a gente informa aqui para vocês Igor Calian em cima com a nossa equipe da Band E você sabendo tudo aqui no nosso Brasil Urgente Minas Pessoal, há uma semana o pagamento do estacionamento rotativo por meio de aplicativo de celular Começou a funcionar na capital À medida que promete trazer facilidade para o motorista Ainda gera dúvida nas ruas Tem muita gente que continua procurando os talões do faixa azul nas bancas Porque ainda não entendeu o funcionamento do rotativo digital Aliás, a campanha para divulgação do estacionamento rotativo digital foi péssima Se a ideia foi brilhante, a campanha de divulgação até aqui é simplesmente patética Ninguém sabe, quem não fica ali na televisão o tempo inteiro não sabe Isso aí tem que ter uma divulgação pesada Pesada para adesão das pessoas Todas as redes sociais, mas em profusão mesmo Não pode ser um negócio Põe ali no Facebook da prefeitura e deixa lá Põe na conta do estacionamento Não, tem que ser um negócio feito em profusão mesmo É divulgar mesmo Mas enfim, a Luciana Viana foi inclusive conversar com os usuários Para saber como andam as coisas com o funcionamento do rotativo digital Veja aí Uma semana após ter sido lançado, o rotativo digital em Belo Horizonte ainda não foi baixado por muita gente O senhor já baixou o aplicativo? Ainda não Por que não? Para aposentar, não tem tempo mesmo com essas coisas, não? Não, ainda não Não baixei Ainda não É porque ainda não sei como faz Fiquei sabendo essa semana, né? Que começou, aí o meu menino até me mandou Eu vou baixar agora para tentar fazer Mas para BH Trans, tudo é questão de tempo O ticket em papel vai conviver com o eletrônico por 60 dias Ou até nós conseguimos 300 postos credenciados Quer dizer, metade das bancas vão ter o eletrônico e todo mundo vai ter ele no celular Uma observação, quem tem o papel, ele vale para sempre Em uma semana foram 58 mil acessos para baixar o aplicativo tanto pelo sistema Android quanto pelo sistema iOS 13 mil usaram o sistema para estacionar Quem não quiser baixar o aplicativo, não se familiarizar com smartphones ou ser de outra cidade Pode comprar os créditos digitais nos pontos fixos de venda De acordo com a BH Trans, a capital conta com mais de 670 pontos de venda de rotativo Desses, 120, quase 20% já contam com sistema eletrônico Na banca da Maria Lúcia, a venda ainda é em papel A gente já teve, é tipo uma aula, né? Um assim, eles ensinando Só que ainda não foi instalado, né? O faixa azul de papel continua saindo e bastante Bastante, continua saindo bastante A procura está sendo grande A forma de pagamento pode ser cartão de crédito, débito ou boleto O valor é o mesmo do talão, R$ 4,40 No programa, é possível cadastrar quantas placas de veículos desejar Mas apenas duas poderão ser ativadas em um mesmo momento De acordo com a BH Trans, são mais de 22 mil vagas em 867 quarteirões Esse número sobe para mais de 100 mil vagas Se o usuário respeitar o horário limite Aquele que burla o sistema Aquele que coopera com quem burla Ou aquele que até deixa a chave dele Para quem vai burlar Para acontecer Na hora que chegar a fiscalização, você coloca o talão Ele está atrapalhando a movimentação da cidade Motoristas que não cumprem as regras Cometem infração grave Pagam multa de R$ 127,00 Podendo ter o veículo removido Ainda segundo a BH Trans, a fiscalização será feita pelo agente nas ruas Que vai portar um aplicativo próprio É... já falei e vou repetir Achei a ideia muito boa Mas precisa ser mais divulgada Muita gente não sabe Como é que faz uma mudança tão grande Uma mudança radical no funcionamento Eu digo radical porque implantaram E aí naturalmente que os talões você já não encontra com tanta facilidade Ok, tudo bem Ah, mas os lugares continuam vendendo e tal Mas faz uma divulgação pesada Pesada em cima da ideia Porque a ideia foi de fato muito boa Muito boa mesmo Agora tem o detalhe Tem que reduzir o valor Porque se a desculpa pelos altos valores Estão na confecção dos blocos Vão confeccionar menos blocos agora O eletrônico barateia o custo, não é? Então tem que estudar isso aí Mas acho que não estarei aqui para ver Nenhum de nós estará Baixar preço para ajudar o povo A gente sempre fala aqui sobre acidentes no anel rodoviário Aliás, é uma... o anel rodoviário O anel rodoviário, perdão pela expressão Tem gente que não gosta de falar isso Mas não vejo problema nenhum Falo direto e minha vida não tem problema nenhum na vida O anel rodoviário é uma desgraça Aquilo ali é uma... um cocô Perigoso É... vejo... já falei aqui, né? Em todo segmento tem os bons e os ruins Aí o que eu vejo de caminhoneiro ali Que não está nem aí Senta a bota no acelerador, na descida Aí depois lá embaixo não para, né? Tô cansado de ver Agora essa é uma novidade É uma via considerada perigosa por especialistas Por causa do trânsito pesado Estreitamento de pista E o vídeo que a gente vai assistir agora É simplesmente impressionante Impressionante e imprudente Um jovem foi flagrado descendo o anel rodoviário Em Belo Horizonte Acredite só É no skate, né André? Sentar parecia... parecia um carrinho de rolimã Mas ele está só apoiando as... ele está com as pernas abertas ali Mas aí ele está só apoiando e tal E o caminhão ao lado dele E ele desce de skate, né? Colocando a vida dele em risco E a vida das pessoas que transitam pelo local Um simples irresponsável Para fazer bonito Para... 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 para viralizar nas redes E viralizou Olha aí, ó Descendo de skate Colocando a vida dele em risco E a vida de todos que trafegam por ali Por que que ele coloca a vida de outros em risco também? Alguém que não... que não visualizou E é natural que... que não dê pra ver Vai fazer uma ultrapassagem Está atrás de algum carro De repente pega a faixa da esquerda Ou quem está na esquerda Pega a da direita e acelera E aí dá de cara com ele Freia Alguém que vem atrás freia E vira uma... uma loucura aquilo ali Então é uma irresponsabilidade Eu sei que muita gente achou irado Uhul! Irado! Eu achei tosco Eu achei irresponsável Não é? É... é... E nada de bonitinho, de legalzinho não Perigoso demais Porque se esse menino morre ali Ainda vão colocar a culpa em quem atropelou Né? Vamos falar que o motorista Tem que ver... não é pra isso O trânsito não é pra isso Caminhão não transita em pista de skate Caminhão não fica dando pirueta em pista de skate Skatista não tem que transitar Na rua, vai lá Com segurança Tem muitos lugares aqui em Belo Horizonte Tem as ciclovias E aí o skate anda nela também Né? Tem muitas praças e tal Agora no anel rodoviário Tem... nossa! Eu vi gente delirando Nossa, que legal Que legal cacete Uma tremenda de uma irresponsabilidade Não vão poder fazer nada com o sujeito, né? Mas é uma irresponsabilidade O caminhão passando ao lado dele ali, gente Pois se numa motocicleta Que é algo absolutamente normal Milhares de pessoas andam de motocicleta aí O dia inteiro pro Belo Horizonte e tal O risco já é grande O sujeito senta num skate E desce ali Achando a coisa mais normal do mundo Né? E aí dane-se quem tá do lado A caça a um serviço, rapaz Volta pra cá Deixa eu falar aqui Que um caminhão baú de hortifrute Pegou fogo hoje na BR-381 Entre as cidades de Ipatinga E Governador Valadares Na região do Vale do Rio Doce Conforme relatos da condutora O veículo apresentou problemas E logo em seguida começou a pegar fogo De acordo com os bombeiros Não houve vítimas E as chamas foram controladas Olha o estado que ficou Meu Deus do céu Olha como é que ficou o negócio, hein? Que coisa As imagens mostrando você ligado Do nosso Brasil Urgente Mostrando um caminhão que incendiou então Na 381 Corpo de bombeiros trabalhando Né? Esse aí não tem nada a ver com os problemas anteriores De incêndio, ônibus e caminhão não, viu gente? Esse aí o motorista já relatou Que deu um problema no caminhão Parou e daqui a pouco começou a pegar fogo Olha o que que virou o caminhão, hein? Meu Deus! Que coisa Vamos pro rápido intervalo Rapidinho Não mude de canal Daqui a pouco nós vamos mostrar uma notícia boa 10% dos consumidores Que estavam com o nome sujo na praça Conseguiram quitar os débitos Confira aí Tivemos essa queda Na taxa de juros Então faz com que essa negociação da dívida Fique mais fácil Fique mais barata Então isso faz com que as pessoas Procurem pagar Principalmente aquelas dívidas Que tem juros maiores Que é o exemplo nosso Que é o cartão de crédito É nóis de volta com o Brasil Gente, ó Minas Gerais inteira Ligada a partir de agora A partir de agora é mentira A partir das 4 até as 5 E a gente girando as notícias Aqui de Belo Horizonte Região metropolitana E de todo o estado E agora Tem uma boa notícia É raro aqui no programa Mas de vez em quando tem Uma pesquisa da CDL Da Câmara de Dirigentes Logistas Mostrou que 10% dos consumidores Que estavam com o nome negativado Conseguiram quitar as suas dívidas Isso é muito bom E aí Dá uma mudada nessa situação aí Porque quando o nome está sujo Não consegue comprar Não tem crédito e tal Igor Caliã Conferiu Conta Tudo Agora na tela da Band Veja aí O pessoal está indo às compras Aí eu comprei as blusas do Brasil Mas aí você falou Bom, nós estamos na Copa Sexta-feira já tem quartas de final Aí vale um esforcinho É, vale Na Praça 7 Não é muito difícil Achar alguém com sacolas nas mãos Eu trabalho no financeiro E eu tenho visto que Eu estou conseguindo A inadimplência está diminuindo um pouco Segundo uma pesquisa da CDL A Câmara de Dirigentes Logistas Aqui de Belo Horizonte Quase 10% As pessoas que estavam com o nome negativado Conseguiram cancelar esse registro E recuperar o crédito Ou seja O nome está limpo na praça novamente Um cenário de inflação menor Então a gente tem um impacto No custo de vida das pessoas Que aumenta essa renda disponível Então elas aproveitam esse fôlego Para quitar os seus débitos Tivemos essa queda Na taxa de juros Então faz com que essa negociação Da dívida fique mais fácil Fique mais barata Então isso faz com que as pessoas Procurem pagar Principalmente aquelas dívidas Que tem juros maiores Que é o exemplo nosso É o cartão de crédito E quem tem se saído muito bem Nas estatísticas São as mulheres Elas representam Quase 56% Das pessoas Que conseguiram sair do vermelho As mulheres Elas consomem mais Do que os homens Só que elas consomem Bens de menor valor Agora os homens Eles tem uma dívida média maior Eles pegam grandes financiamentos Financiamentos de grandes Eletrodomésticos Carro Então por isso Que a dívida deles é maior Mas ainda tem muita gente enrolada Este vigilante, por exemplo Está com a vida complicada Por causa de dois empréstimos pessoais Eu vou tentar sanar isso aí O nome vale muito mais Que tudo Bota no papel Quanto que eu ganho Quanto que eu tenho de despesa Faz uma reserva Para uma situação de emergência Do desemprego Uma doença na família E mantenha isso Com disciplina férrea E é muito importante também Que o mercado entenda Que quando o cara vai lá Paga a dívida Ele está apto a comprar E a ter crédito novamente Isso não é assim para todo mundo Não é assim para todo mundo Por vezes você deve um banco E aí quando você Quitou e tal Primeiro que o banco não aceita Com que você continue lá Não te dá mais crédito E aí tem aquela listazinha Que roda entre eles E lojas também A mesma coisa Que acaba Bom, esse aqui Esse aqui Aí eles vão colocando Uns vão com letras Outros com números Para avaliar Então esse aqui É cliente A Esse é B Esse é C Esse é D E aí vai Aí tem até o cliente XYZ Lá na rabeta Mesmo com o nome limpo Não consegue crédito E aí para mim Está um problema O cara foi lá Ninguém sabe Por qual motivo Ele não pagou E aí ele se esforçou Foi lá e pagou a dívida Tem crédito de novo Como era antes Não tem Não tem E aí para mim É um grande problema Olha só Ah, o Lincoln me lembrou Chama Escore Ai, seu Escore é ruim Ai, seu Escore é ruim Vou falar o que vocês vão fazer Com esse Escore Em qualquer hora A Polícia Civil Realizou uma operação De combate A crimes contra mineradoras Aqui em Minas Gerais A última informação Que nós recebemos É de 21 pessoas presas Quem está na ponta da linha Conosco é o delegado Doutor Domiciano Monteiro Boa tarde doutor Quais são as atualizações Da operação Oi, boa tarde O número de prisões Se mantém o mesmo São 21 até agora Sendo o único funcionário De uma das mineradoras Vítimas A Anglobol de Achante Agora doutor Doutor Domiciano Que tipo de crime Era cometido Contra essas mineradoras O inquérito foi instaurado Para apurar Um crime de furto Qualificado E de organização criminosa A gente apurou Que essa organização Ela era extremamente Bem articulada Os crimes Eles só eram Possíveis De serem executados Pela presença De todos esses núcleos Atuantes Inclusive aquele Que a gente já citou Dos funcionários Eles passavam Informações privilegiadas Inclusive sobre vigias E etapas Do tratamento De ouro De ouro E outras E a organização Agia na clandestinidade Eles faziam Invasões noturnas De posto Dessas informações Utilizavam Tecnologia Drones Rádio comunicadores E eles conseguiam Agir sem que a empresa Tivesse conhecimento Que ouro Já em avançado Estágio De tratamento Estava sendo Subtraído Hoje a gente aprendeu Até uma Uma boa porção De ouro Na casa De um dos alvos É possível Informar Doutor Domiciano Quanto Essas Pessoas Que foram presas Faturaram Com esse negócio Ilícito Então O esquema criminoso Tudo indica Que ele já Vinha sendo praticado Há muito tempo Há registros De ocorrência Sobretudo A partir do ano De 2016 Mas essa Investigação Começou Só no início Desse ano Então No período Apurado A gente Conseguiu Verificar Primeiro Que isso Já acontecia Há muito Mais tempo E Segundo Que é Uma prática Constante Então Havia Depósitos E repartes De valores Muitas vezes Semanais Algumas das vezes Os receptadores Faziam até Um adiantamento Para os demais Envolvidos Na organização Ciente Já de que Eles teriam Mais ouro Para repassar Esses receptadores Também auxiliavam A organização Eles repassavam Alguns produtos Como o mercúrio Por exemplo Que é utilizado No tratamento Do ouro E auxiliavam Dessa forma O grupo Agora Doutor A gente Observa Pelas imagens Que estamos mostrando Inclusive agora Aqui no Brasil Gente Que existia Uma estrutura De maquinário Uma estrutura De rádios Comunicadores De celulares A gente A gente Viu também O uso De drones E uma imagem Que me chamou A atenção Muito dinheiro Apreendido Não é muito dinheiro Apreendido Parece que era uma coisa Bem profissional Pelo menos A observação De um leigo Do lado de cá Doutor Não De fato Isso ocorria A gente percebeu Que essas pessoas Eles possuiam Inclusive Conhecimento técnico Sobre toda a fase Do processo Sobre equipamentos Utilizados Num rio de bolas Gravimetria Floculante E Não só da empresa Como eles ainda Faziam um processo Artesanal em casa Dependendo do ouro Que eles subtraíam Para fazer Esse tratamento Com relação ao dinheiro Na casa Só de um Dos autos Foi 30 mil reais Foi apreendido hoje E ele tem um salário Que não chega A 2 mil reais Várias Várias outras pessoas Integrantes desse grupo Sequer Emprego Formal Possuíam Contudo Também Ostentavam Muito patrimônio Imóveis E veículos Sobretudo Inclusive Até um Audi S4 Foi apreendido Em um dos autos Caramba Doutor Domiciano Monteiro Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo trabalho Conto sempre com o Brasil Gente aqui Sucesso na sequência Da operação Opa Obrigado Estamos à disposição Tá aí então Doutor Domiciano Monteiro Mostrando toda essa situação Mas agora a estrutura Dos caras Profissional Não é drone Vocês viram ali Uns maquinários Que eu nem conheço Que tipo de maquinário É aquele Rádios comunicadores Celulares Ouro Que eles encontraram lá Produto claro Do roubo Não é Olha isso Eu nem sei o que é isso Rádios comunicadores Profissionais Amadores Celular Revólveres Dinheiro Eita Nós Trabalho Trabalho da polícia Foi muito bacana Parabéns A polícia civil Do estado de Minas Gerais Aliás Tem uma coisa Que me chama a atenção Eu sempre comento aqui Com os meus cinegrafistas Eu tenho oito cinegrafistas aqui Para que ficam uns ali Conversando E eu uso só três aqui Eu sempre digo para eles O seguinte Os órgãos do governo Do estado aqui De Minas Gerais Tem muita gente Do Rio de Janeiro Com sotaque carioca Muitos delegados Secretários Muita gente Do Rio de Janeiro O pessoal está gostando De Belo Horizonte Está gostando De Minas Gerais Muita gente Do Rio de Janeiro Aqui Trabalhando nos órgãos Do governo Da prefeitura E tal Mas tem muita gente Boa de serviço O que chama a atenção Pelo sotaque Que é diferente Naturalmente É curioso O fato de ter Um sotaque diferente Que o mineiro Você conhece Não tem como Você é do Rio de Janeiro Nézinho Nasceu lá Você nasceu Na Baixada Fluminense Né Meu cinegrafista Que o Piscuila Nasceu na Baixada Fluminense Também Puxa Tem um sotaque Fortíssimo Mas o que chama a atenção É exatamente A questão do sotaque A minha mãe Era do Rio de Janeiro Portanto nenhum tipo de problema É apenas uma curiosidade A Secretaria de Transportes E Obras Públicas Apresentou um balanço Dos trabalhos Dos últimos anos Da pasta Foram 2 bilhões E 700 milhões De reais De investimentos Em obras De infraestrutura E edificações E cerca de 700 quilômetros De estradas Marcelo Silveira conta Veja aí O balanço Feito pela Secretaria De Transportes E Obras Públicas Foi apresentado Nesta reunião Durante o encontro O secretário citou Números de investimentos Feitos em rodovias E estradas rurais De Minas Nós fizemos o que era possível Investimos 2 bilhões e 200 Milhões de reais Em obras de infraestrutura Mais 500 milhões Em obras de edificações E fizemos Mais de 700 quilômetros De estrada O secretário ainda falou Da concessão Do trecho da BR-135 Que liga a região metropolitana Ao norte de Minas Devido aos estudos Nós optamos Por fazer concessão plena Já assinou o contrato E a empresa Eco-135 Assumiu A manutenção O contrato Domingo 1º de julho A Secretaria De Desenvolvimento E Integração Do Norte e Nordeste De Minas Gerais Também apresentou Números referentes Às ações Realizadas naquela região Segundo o secretário Mesmo com a redução De recursos Os programas Previstos Foram executados Um dos destaques Do balanço Foram os resultados Do programa Água para Todos Que beneficiou Nos últimos 3 anos Cerca de 12 mil famílias Em 74 municípios A seca ela existe Nós temos que aprender A conviver com a seca O governo do estado Investiu de recurso próprio E em convênio Com o governo federal A gente sabe também Das dificuldades Do governo federal Através de cortes De orçamento Essa coisa toda Então alguns convênios Estão com recurso Em conta E sendo executados Muito bem Tá certo então Olha só A gente vai para um rápido intervalo Não saia daí A sequência do Brasil Gente Acontece dentro de instantes Muita coisa ainda Destaques do estado De Minas Gerais População de idosos Cresce Mas está faltando Abrigo Se um dia eu ficar rico Eu vou criar o maior Abrigo Para recebê-los Acreditem Guardem E me cobrem Confira aí Com o envelhecimento Da população A procura por abrigos públicos Cresceu 33% Em 5 anos Só que essas instituições Não existem Na maioria das cidades brasileiras Vamos de volta Meu povo 4 e 37 Hora oficial do Brasil Não perca a hora Não perca o compromisso 4 e 37 Quem tem compromisso A 5 Vai estar atrasado Com o aumento Da população de idosos Sabe o que eu estou fazendo Nessa câmera aqui? Porque nessa câmera aqui Está o mais antigo De todos os Cinegrafistas De todas as bandes Do Brasil São mais ou menos As 300 sucursais Pelo Brasil E aqui está A cara dele Vai aparecer aí Que é o mais O mais experiente Para não falar O mais velho O mais experiente Cinegrafista Entre todas as bandes Do Brasil Aí está ele Que é o Piscuila O Piscuila O Piscuila hoje Ele pinta a barba De preto Mas o Piscuila hoje É o cinegrafista Que só de band Ele tem 30 anos Se tem 30 anos De band Vocês imaginam A idade dele Vamos ter 30 anos Só de band Quando ele entrou aqui Era TV Vila Rica ainda É TV Vila Rica ainda Está custando andar Tadinho Mas nós damos Nós damos apoio Para ele aqui Compramos bem galinha E tal Está indo até bem Então é o seguinte Eu falei aqui Que a população idosa Ultrapassou 30 milhões No Brasil Está crescendo Ah Mas está faltando o que Abrigos Casas de repouso Nós mostramos semana passada Aqui uma matéria Sobre as pessoas Da terceira idade Indo ao mercado de trabalho E conseguindo Uma recolocação E isso é muito legal Foi uma matéria Que eu falei Nossa Que ideia fantástica Não é E nasceu naturalmente Na nossa reunião de pauta Da cabeça do meu editor-chefe Todas as grandes matérias aqui Nascem da cabeça Do André Salles O avô dele Está me assistindo Agora Como é o nome do seu avô André Seu Jairo Salles Um abraço para o senhor Seu Jairo O senhor está melhor do que ele Porque aqui o homem Só fica reclamando de dor Então é o seguinte Vamos ver como andam as coisas Aí pelas cidades Né Ver como é que está sendo oferecido Esse tipo de serviço Aí Tem que ajudar o povo O povo trabalhou Deu dinheiro para o país E no final da vida Ninguém respeita Mostra aí Ficou difícil para a família Tomar conta da dona Carmen Aos 96 anos A mobilidade está reduzida E já não dá mais Para ficar em casa sozinha Neste lar de idosos Particular Ela tem companhia E diversão Para a tranquilidade Da filha Que precisa trabalhar O dia todo Estando num lugar Onde ela é bem cuidada Onde ela recebe carinho É muito mais tranquilo Para a gente Abrigos como estes Que podem até parecer Hotéis de luxo Tem preços que variam De 3 até 20 mil reais Por mês As atividades são programadas E variadas Dezenas de funcionários E profissionais Da área de saúde Ficam à disposição 24 horas por dia Você fica em casa sozinho Para fazer o que? A gente vem para aqui Conversa com um Conversa com o outro A turma aqui é animada Uma vez por semana Tem aula de música E quem comanda Ali na frente É a dona Silvia Nazareno De 94 anos Eu troco assim 4, 5 horas seguidas É tudo de cor As pessoas Que dê as mãos Para escolher Não precisa escolher Está tudo na cabeça Mas não é todo mundo Que tem condições De bancar os salgados preços Das casas de repouso particulares Aí A saída É buscar os asilos Do estado Com o envelhecimento Da população A procura Por abrigos públicos Cresceu 33% Em 5 anos Só que essas Instituições Não existem Na maioria Das cidades brasileiras Segundo os dados Mais recentes 71% Dos municípios Não tem abrigos Onde tem A maior parte É filantrópica E depende de doações Cerca de 30% São privadas E apenas 6% São públicas E a demanda Deve aumentar Já que o número De idosos no Brasil Ultrapassou 30 milhões De pessoas Em 2017 Uma das alternativas De políticas públicas Seria aumentar O número De 100 dias públicos São aqueles locais Que os filhos Deixam seus idosos lá Vão trabalhar No final do dia Retorno Para pegar esses idosos Em vez de ficar em casa Com a cuidadora A dona querubina De 84 anos Passa o dia No abrigo E no fim da tarde Vai embora Hoje Se divertiu Na oficina de arte É bom vir aqui Quem tem contato Com outras pessoas Distrai bem Ao tempo atrás Me chamaram Para entrar na política Você Imagina eu lá Esse presidente Já pensou Então é o seguinte Aí me convidaram Vamos lá Para você filiar Para você sair Para deputado Federal Falei É uma boa Vamos lá Vamos lá O cacete Nunca Aí Eu pensei Aí eu sentei Com a minha esposa Falei Você acha E tal Você é muito conhecido No estado todo De repente Dá uma funfada Aí você leva Isso aí Aí quando eu Lembrei Das figuras Que estão lá Que eu ia ter Que ver todo dia Falar Aí eu falei Nem ver Quero não Aí Aí eu pensei Aí você pega Uma verba Você vai lá Batalha Por uma verba Para montar Para montar Uma casa Para as pessoas Da terceira idade Aí você vai lá Aí os caras Não Essa aqui Nós vamos mandar Aí não dá Para o pai Né Ai Mas o paladino Da moralidade Não Mas nessa aí Não dá para entrar Não dá para entrar Mas a turma Ficou doida Aí Vem cá Você vai filiar Porque o fulano Vai te apoiar O Beltrano Vai te apoiar Porque não sei o que Porque você é conhecido No estado todo Por causa do jogo aberto E você vai Porque não sei o que Não sei quantos mil votos Para você é fichinha Porque o fulano Foi eleito com menos É menos conhecido E papapá Aí eu fiquei doido Aí eu parou Uma semana sem comer Eu emagreci e tal Perdi uma semana sem comer Arrependi Se eu tivesse comido Estaria melhor Mas nem ver Agora que eu tinha vontade Tinha vontade Subir Agarrar naquele microfone Ali Mas sentar Mas sentar taquara Não sei se eu duraria Muito tempo Não sei se eu duraria muito tempo Sabe como é que é Mas enfim A turma manda calar Mas eu ia Nossa Isso aí ia ser até divertido Já pensou Falar tudo Que eu tenho vontade De falar Aqui Que aí Aqui Eu não posso ir lá Eu ia poder falar Ai papai Aquela faixona De presidente da república Hein Tomando posse E aí tal Eita nóis Segura que eu vou Pra governador Se bobear E se eu ganhar Eu vou te contar Hein Eu vou criar O Bolsa Picanha É Olha aqui Deixa eu falar sério Agora Para com esse barulho Que vocês estão me fazendo Eu avacalhar o programa A polícia civil Prendeu hoje Um homem Que se passava Por falso Policial Aí não né Na região centro-sul De Belo Horizonte Ele tinha até Documentação falsa Olha onde vai A péssima Criatividade Do sujeito Veja aí Luciana Viana mostra Olá Berton Boa tarde Pra você Pra todo mundo ligado No Brasil Urgente Minas Na tarde Desta quarta-feira Meio de semana E eu e o cinegrafista Marco Tatu Estamos aqui No primeiro departamento De polícia civil No centro De Belo Horizonte Onde agora há pouco A corporação Por meio da delegada Cristiana Angelini Apresentou um homem Que se passava Por policial civil Eu vou pedir ao nosso editor Alexandre Dolabella Para colocar as imagens Deste homem Deste homem Que se passava Portanto Por policial civil O nome dele É Wallinston Rafael Silva Cavanelas De 33 anos Com ele A polícia Aprendeu Distintivo E carteira Funcional Falsos Ele vai responder Por falsificação De documento público E por usar Símbolo De órgão De segurança Tá Everton Cada crime Tem pena De 2 a 6 anos De prisão Agora chama atenção A situação inusitada Em que ele foi preso Uma empresária De 65 anos Conta a polícia Tentou depositar Cheques administrativos No valor total De 69 milhões De reais Mas o banco Percebeu Que eram falsos E então Acionou a polícia Que foi até o local E lá O suspeito Sobrinho da mulher Se passou Por policial Civil A delegada Cristiana Angelini Everton Ela explica O caso Pra gente A mulher Informou Que possuía Este cheque Administrativo Devido A detenção A posse De letras Do tesouro Nacional Do século Passado Essas letras Do tesouro Nacional Que ela possuía São de 1970 E ela Estava tentando Trocar Essas letras Por algum Valor Para depositar Na conta De suas filhas No momento Da abordagem Encaminhamos Ela e a sua família Para a delegacia Nesse instante Seu sobrinho Se apresentou Como policial civil Inclusive Falando Que seria Da turma De um dos Investigadores Da nossa delegacia Para aparentar E dar Um lastro De veracidade Naquelas informações Acredita-se Que ele poderia Estar usando Aquela funcional Para ludibriar Outras pessoas Se passando Como agente Da segurança Pública Para oferir Inclusive Vantagens financeiras De outras pessoas Fazendo outras vítimas Tá aí Everton A delegada Cristiana Angelini Dando mais detalhes Dessa situação inusitada Para a gente Agora o homem Ele é ex-agente Penitenciário Foi desligado Em 2012 Por fim De contrato Ele segue preso A tia A polícia Está investigando Para verificar Se ela Foi vítima Do golpe Da venda De títulos Do tesouro nacional Já vencidos Ou se ela Faz parte Da aplicação Desse golpe E só uma observação Everton O homem Sobrinho dela Que se passava Por policial civil Foi até o banco Em companhia Da tia Para fazer ali A proteção Porque segundo ele A transação Envolvia Um valor Muito alto Mais detalhes A gente traz Já já Na tela da Band No jornal Band Minas Às 10 para 7 da noite Boa tarde Para todo mundo aí Boa tarde Luciana Muito obrigado Pelas informações Eu não sei Qual o prazer Que o sujeito Tem de falsificar Quer dizer É o prazer Por ter Autoridade Ele quer ter Ele quer ser Autoridade Para se impor E ter vantagens Usando Distintivo Usando documentos Falsos De um policial Né Aí a identidade Funcional falsa Aí o uso Distintivo E aí quando o cara Está na fila Do supermercado Normalmente os falsos É que fazem isso Porque eu conheço Policiais Delegados É O cara vai lá Mó cuidado Para nem mostrar O distintivo Para tirar um cartãozinho Ali para pagar Uma compra Tal O pisquila O pisquila Que é Juizado de menores Eu chamo É juizado mesmo De menores É esse o nome Juizado de menores Aqui Usa Na documentação E tal Tem um distintivo E não fica mostrando Dando carteirada Mas os caras ovulam Ai meu Deus Como eu quero Como eu quero Dar carteirada Para entrar nos lugares De graça E para ficar pagando De o pica das galáxias Da balada Que é o policial O cara que faz Esse tipo de coisa E que gosta disso Eu conheço Eu conheço Eu conheço uma pá De policiais Delegados E não sei Os caras Um comportamento Absolutamente normal Como qualquer outra pessoa E não fazem uso Principalmente Mal uso Do cargo Que ocupam Agora os caras O cara falsifica Um documento Fica pagando E posando E posando De policial Mas não é Que coisa Que loucura Que tara Pelo poder Meu Deus do céu Doutora Cristiana Angeline Eu posso falar Que é bonita Ou se eu falar Que é bonita Eu estarei sendo Eu estarei cometendo Algum tipo de Posso falar Que é bonita Não estou sendo Deselegante Nem desrespeitoso É muito bonita E é mais competente Que bonita Muito competente É sempre Atuante Recebe muito bem Os nossos repórteres A nossa equipe Sempre atende Com muita atenção O que faz dela Ainda mais bonita Agora Luciana Luciana Viana Eu recebi a informação Aqui Que você chegou Na delegacia Chamou a doutora Cristiana Num canto E caguetou Nós aí Ai doutora Quando a senhora Aparece A senhora Não A senhorita Quando a senhora Não quando você Quando você aparece Lá nas câmeras Lá e todo mundo Comenta Nossa como ela é linda E tal Mas o primeiro comentário Que sai De todos Nós somos 80 homens Aqui dentro Trabalhando Primeiro comentário Que sai É Que competência Sempre Sempre Viu Luciana Você está No meu caderninho Viu Luciana Você caga E se a doutora E se a doutora Cristiana Resolve Prender E artístico E artístico O IEFA E ainda Nós somos de Minas Nós somos de Minas Minas E aí Aí que eu fui Eu fui conhecer História É bonito demais É bonito demais A casa do patrimônio Marcelo Silveira Mostra Mostra e conta Veja aí Muita gente Muita gente já deve ter reparado Que a Praça da Liberdade Começou a passar por reformas Agora os prédios desse circuito cultural também serão revitalizados O projeto Tudo de Cor que terá os cantores Fernanda Takay e Flávio Renegado como padrinhos Foi lançado na manhã de hoje em um dos prédios do circuito As cores que serão utilizadas na reforma ainda vão ser escolhidas Uma das opções é utilizar os mesmos tons da pintura original A outra alternativa seria utilizar cores que marcaram algum momento histórico da praça Com as obras os mineiros vão ganhar um novo espaço O prédio que no passado abrigou a Secretaria de Viação e estava fechado há vários anos Vai se transformar na Casa do Patrimônio Ele vai abrigar a sede do IEFA, diversas coleções, bibliotecas, acervos bibliográficos Um centro de restauração de obras de arte E também nós vamos convidar entidades da sociedade civil Como a Comissão Mineira de Folclore que tem mais de 70 anos É uma entidade importantíssima na salvaguarda do patrimônio imaterial de Minas Gerais E ela nunca teve uma sede Toda a revitalização está sendo feita em parceria com empresas privadas A gente lança hoje e inaugura todos os edifícios pintados Somados à Casa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais E também à Praça da Liberdade Requalificada em novembro deste ano Depois desta, o governo vai trabalhar uma nova etapa A ideia é que o circuito da Praça da Liberdade se torne referência para as 17 regiões do Estado E se um dia eu for eleito governador deste Estado Trabalharei de forma hercúlea Para que Flávio Renegado Meu irmão do coração Seja o meu secretário da cultura E só se... Eu discursando seriamente aqui Aí o Lico me solta aqui no meu ouvinte Você vai mandar as verbas tudo do Estado para Divinó Lá está precisando, viu? Porque os políticos e os meus deputados lá não fazem porra nenhuma pela minha cidade lá Nada, nada vezes nada Está precisando mesmo Então é o seguinte Vamos seguindo aqui, gente Cadê os quais? Uma coisinha, mas é muito pouco O inverno chegou E com ele, temperaturas mais baixas Naturalmente, porque estamos no inverno Onde eu moro é frio pra cacete E para não perder a clientela Tem sorveteria investindo na modalidade do alimento quente É, quer saber como funciona um sorvete quente? Marcelo Silveira foi lá mostrar Hum, que delícia, veja aí Se o tempo frio espanta os clientes das sorveterias A criatividade dos comerciantes atrai os consumidores Esta rede de lojas faz há 15 anos a temporada de sorvetes quentes Um atrativo que se tornou tradição Esse ano, por exemplo, nós temos pipoca, nós temos mirtilo Nós temos caldas quentes diferentes Combinações, assim, que a gente trouxe de outros países De muitos estudos Até o final de agosto, a sorveteria vai oferecer 10 pratos Que levaram quase um ano pra chegarem ao resultado final E um dos pratos mais pedidos nessa temporada É este aqui, ó E olha que ele é bem chamativo Começando pelo nome O Delírio leva pipoca caramelizada Bolo red velvet Além de sorvete de creme E ele é servido, claro, com esta polpa quente Feita de frutas vermelhas Numa mistura de comida asiática com havaiana O poke de sorvete também é um dos atrativos da sorveteria para este ano Se for bem aceito na temporada O prato pode se tornar uma opção fixa do cardápio Tem ingredientes inovadores Por exemplo, o mirtilo O avocado, que é o primo do abacate Ele tem o cookies artesanal, a batata pringos E é uma combinação de sorvetes de framboesa, moncheri e cookies É servido também com o morango E é comido com esses palitinhos, que é o hachi É uma combinação bem exuberante Com a temporada, a sorveteria também quer mostrar Que mais que uma sobremesa O sorvete pode ser um alimento nutritivo A ser consumido o ano todo Ó, eu acho que tem que fazer o seguinte Fazer e preparar isso aí Pra mim numa bacia de alumínio Aquelas que eu tomava banho quando era pequeno E eu comei isso com a pá Porque eu vou te contar Com palitinho não dá não Agora deixa eu fazer minha avaliação Mirtilo Mirtilo é uma fábrica É uma fruta gostosa Custa barato, 150 reais o quilo Morango gosto Sorvete bom Kiwi é bom Tem um amigo meu aqui, o Nicolas Que tem apelido de kiwi É peludo, é peludão Mas é fruta O... O... É uma batata no sorvete? Não, gente Batata no sorvete? Não Tem que tirar, ué Batata... Você come... Come a batata com ketchup Refrigerante Depois a sobremesa É o sorvete Ei, gente Como a gente fala bobagem aqui Vamos embora Mas amanhã a gente volta A partir de 4 da tarde Desculpa pelos palavrões De vez em quando sai Mas é tudo sem maldade Eu sou um homem de bom coração Vamos embora Vem aí o Brasil, gente Para todo o Brasil Tchau, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri